O senhor também tá com a gente, né, Geis? Ô, Geis de Pastel, como é que tem saído lá na Dona Gea, Dona... Dona Rose, Dona Rose, Dona Rose, Já saiu mais, já saiu mais. O pessoal tá meio de se ouvir, né? É, a crise, né, Geis, bateu. Dona Rose não tá doente? Tá bem. Tá meio, tá, tá... Ela emagreceu, a Dona Rose, não? Não, ela tá meio gorda, né? Tá meio gorducha ainda. Mas tá indo, tá indo, que nós seguimos nessa... Tá com medo, Basílio? É que faltou luz aqui no estúdio agora. Quem tá vendo no Facebook viu que faltou luz. Vamos contar uma piada com o seu Basílio. Então conta, vai lá. Basílio, qual é o teu sonho, meu? Eu ainda tô entregando. Qual é o teu sonho? O meu sonho é ganhar 50 mil por mês igual ao meu pai. Que que é, eu? Teu pai que não tem ganho de 10! Mas é o sonho dele também. Só me entendendo, né, meu? Boa tarde, galera do Pretinho. Adoro voltar pra casa ouvindo vocês. E quando eu chego em casa, sempre tem alguma coisa pra conversar com o meu marido. Tipo, ouvindo o Pretinho, Paranã, Paranã, Paranã. E como ele sempre ouve, nós damos boas risadas sobre tudo que ouvimos. E aí, quando o casal dá risada junto, aí fica mais fácil depois, né? Aí tem o amorzinho, né? Tem o amorzinho, né? É, tainha e muito vinho. Tainha e muito vinho. Exato. Dorme de conchinha, aquela coisa maravilhosa. Mas agora eu quero pedir a ajuda de vocês para divulgar uma vaga de emprego! Trabalhinho básico. A nossa ouvinte trabalha no CCAA. E estão procurando no CCAA um profissional na área de vendas. Tu é da área de vendas, Teco? Sou da área de vendas. Já trabalhei vendendo muita coisa, cara. Tem algum vídeo que mostra que tu é um cara de vendas, não? Eu não sei! Eu acho que a gente vai ter aí no próximo PVTV. Eu já trabalhei com vendas internacionais, tenho experiência com vendas. Tenho experiência também com vendas internacionais e com importações. Ah, tá. Eu trabalhei no banco também, fazendo investimentos. O meu apelido era Lobo de Wall Street. Lobo de Wall Street era o teu apelido. Eu comecei trabalhando com investimentos. Você dizia assim, bai, eu tenho 10 mil reais. O que tu quer fazer? Eu quero botar no Cereica, botar na Povans, botar no Ibovespa, botar na Odebrecht, botar na Ibovespa. Não, Odebrecht. Eu fazia aplicações financeiras. Vai lá, cara. Quebrei, eu perdi o dinheiro. Hoje eu só recebo a obrigação de duas pessoas, do meu advogado e da minha mulher. E o Nex, né? E perdi meu emprego. E eu começo a perder o emprego, né? Não, mas tá aqui, né? Tá aqui também. É, mas aqui você não me paga. Ah, mas ok, tá fazendo estágio. Calma, tu vai fazer o Atlântico numa vitrine, a galera vai te procurar. Ninguém me procurou. Calma, vamos procurar. Fica em ele, tá me rolando, meu irmão. Não tá, vamos procurar. Eu conheço a mil e anos. A mil e. Eu acho que queimou o ar-condicionado. É. A queda de luz, né? Eu acho que só desligou. Eu acho que só desligou. Deixa eu tentar aqui. Dá um ligue aí. Liga aí. Aí ligou. Fala, galerinha. É um idiota, Duda. Só tu cai nessa, Duda. E o Eduardo falou tudo no meu. Claro. Cara, tem muito gezo, cara. Ah, ele jogava política no cartete, meu. Cara, essa brincadeira a gente faz no pretinho aqui. É miliano, como diz o Teco, cara. Que, 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 que. Caraca, velho. Amor de Deus. Vai, vai no material, Luciano. Vai, Eduardo. Fala, galerinha. Beleza? Beleza, galerinha. Que isso? Como vocês...